A minha balada só acaba, quando a caixa termina Com o DJ vai embora, quando arrasta a mina Calma então, sei nem no show, vivo A minha balada só acaba, quando a caixa termina Com o DJ vai embora, quando arrasta a mina Vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu fofão Vem mulher boa, gente é boa, coisa linda no salão Bota o seu chapéu, essa moda rocha-meixa Teu roberta, levante mão, que quer cerveja E depois cheguei E depois cheguei E depois cheguei E depois cheguei Vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu fofão Vem mulher boa, gente é boa, coisa linda no salão Bota o seu chapéu, essa moda rocha-meixa Eu me perda, levante mão, que quer cerveja E depois cheguei E depois cheguei E depois cheguei E depois cheguei Se me traz Se me traz o amor, mexe comigo Agora me diga que eu estava frito Se me traz o amor, nada mais vai me faltar Agora é só comemorar E depois cheguei 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 Tchau, tchau, tchau. Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser o pássaro bonito Quero voar no teu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Eu gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda não Baby, eu quero teu amor E assim se interceber Vou viver em paz com você Vou viver em paz com você Eu quero ser o pássaro bonito Quero voar no teu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda não Baby, eu quero teu amor E assim se interceber Vou viver em paz com você Vou viver em paz com você Eu me dou sem nem no show Vivo, 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 vivo Eu quero ser o pássaro bonito Quero voar no teu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda não Baby, eu quero teu amor E assim se interceber Vou viver em paz com você Vou viver em paz com você Eu vou viver em paz com você Vou viver em paz com você Eu vou viver em paz com você Eu vou viver em paz com você Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas por melhor assim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim Sobre você Tem tantas coisas novas pra contar De mim Diz pra mim Sobre você É a hora certa pra Recomeçar Recomeçar De mim Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas foi melhor assim Da sombra do olhar Tentei em te guardar Tentei te encontrar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou? Posso ver o caminho que me leva a você Diz pra mim sobre você Tem tantas coisas nova pra contar de mim Diz pra mim sobre você É a hora certa pra recomeçar do fim Você está na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Estar além de mim De onde estou? Posso ver o caminho que me leva a você Diz pra mim sobre você Tenho tantas coisas nova pra contar De mim, diz pra mim sobre você É a hora certa pra recomeçar Do fim De onde estou? A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca vencei Eu juro que nunca vencei O sentimento é mais esse prazer que você me dá Não quero te enganar Sinto mesmo que você não dá pra negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro é seu Mas tudo vai da noite Eu vou pros braço de outra pessoa É ela que eu amo, não vou vengar Tudo meu querido, meu carinho é meu vício, meu carinho é meu vício, seu que vai doer Eu tá que choque, meu carinho é meu coração Eu já sei que vai doerto em teu coração Gosta me dá certo, essa é a minha condição Ela que eu amo não é você, eu fico com ela mas vou te ver Pido que você só conversa com a gente, você fez de droga e eu sou dependente de você A gente acabou de fazer amor, eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei O sentimento é mais esse prazer que você me dá, não quero te enganar Eu sinto mesmo que você, não dá pra negar que viagem teu cor Se eu deixar meu vício, seu cheiro, seu rosto, passando volta à noite a solidão de bem Eu vou pros braços de outra pessoa, ela que eu amo não vou negar Eu não queria te machucar, é que vai doer de mais seu coração Pra gente dar certo, essa é a minha condição Ela que eu amo não é você, eu fico com ela mas vou te ver Pido que você só conversa com a gente, você fez de droga e eu sou dependente Ela que eu amo não é você, eu fico com ela mas vou te ver Pido que você só conversa com a gente, você fez de droga e eu sou dependente de você 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 E começou a beber, começou com uma aliança e vinte Hoje quer voltar, louca pra me amar que não te quer, sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar que não te quer, sou eu Vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora o fim do nosso amor Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas vou na paixão Adoro esse perigo, de demais comigo, não te tem em minhas mãos Se você quiser, pode me ser um caso definido ou nada mais Apenas com os amigos, amor, a casa, ter filhos, sarabito, ter juntos E vai saber, se um dia seremos nós, um beijo pra aquela nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola, pelas que era que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola, pelas que era que você me queira Todo momento ou pra vida inteira Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas vou na paixão Adoro esse perigo, de demais comigo, não te tem em minhas mãos Se você quiser, pode me ser um caso definido ou nada mais Apenas com os amigos, amor, a casa, ter filhos, sarabito, ter juntos E vai saber, se um dia seremos nós, um beijo pra aquela nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola, pelas que era que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola, pelas que era que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Ou liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no lua até eu vou pousar É muito tarde e a chuva desabou Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou evitar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudades, querendo te ver Só não desligue o celular, pra não dar na cara Sei que vão saber, eu sou na par Se ela me ligar, eu não posso atender Eu liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no lua até eu vou pousar É muito tarde e a chuva desabou Liga lá em casa, conto uma história, falo a mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Hoje eu não tenho hora pra voltar Hoje eu não tenho hora pra casa Hoje eu tô daquele tipo, querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou evitar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudades, querendo te ver Só não desligue o celular, pra não dar na cara Sei que vão saber, eu sou na par Se ela me ligar, eu não posso atender Vou ligar lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no lua até eu vou pousar É muito tarde e a chuva desabou Liga lá em casa, conto uma história, falo a mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você quer me deixar Algo mundo desculpas pra me deixar És meu único amor Só você me beijou Mostiga acreditar em mim Mostiga acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Esse meu amor Vê se toca Vê se toca Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Oh, 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 iê, iê Eu te amo Eu tá na suplência, na carência Tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desiludida Me escutando o mal de amor Da pobre e da bebida De lá só fui eu comigo Pra ver ciúme no seu ex-marido Oh, 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 oh Diz que eu te assolando na pista Ela tá perigo Oh, 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 tá na suplência Na carência Tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desiludida Escutando o mal de amor Da pobre e da bebida Vira um corte e soma do pobre E cai e bebe tequila Poxa vida Tá passando o roubo Tô fazendo barraco Tô fazendo barraco Querendo brigar Foi caída Tá na suplência Na carência Tentando esquecer O que te fez sofrer Tá perdida, desiludida Escutando o mal de amor Pobre e da bebida Pobre e da bebida Tirou a Sofia comi pra ver ciúme no seu ex-marido Ou, 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 ou Diz que eu te assolando na pista Ela tá perigo Ou, 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 ou Tentando a suplência Pra carência Tentando esquecer O que te fez sofrer Tá perdida, desiludida Discutando o mal de amor Tá pobre, tá bebida Vira um copo, isso é um balde, volta e cai Bebe tequila, poxa vida Tá passando, rodo, medo, botar sem barraco Querem do briga, foi traída Tá na suplência, tá carência E tanto esquecer o que te pensou Tá perdida, desiludida Discutando o mal de amor Tá na suplência, tá carência Tentando esquecer o que te pensou Tá perdida, desiludida Discutando o mal de amor Tá pobre, tá bebida Ela é seu amor agora Não há saudade depois Teu caminho pra vida fora Antes que o fim Fale de nós dois Ela é sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe De alguma extração Querem as flores de vida Teu sorriso e me iluminar As fláguas de despedida Não estarei por perto Para enxergar Eu quero viver a vida Quero flores de vida Corridas do jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores de vida Corridas do jardim do amor Do nosso amor Contatos para show 8602-64-52-1-8531-64-64 Quero seu amor agora Não há saudade depois Teu caminho pra vida fora Antes que o fim Fale de nós dois Graças a companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe De alguma extração Teu sorriso e vida Teu sorriso e me iluminar As fláguas de despedida Não estarei por perto Para enxergar Eu quero viver a vida Quero flores de vida Corridas do jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores de vida Corridas do jardim do amor Eu vou me torcer no show Vivo! Aquilo ali no merro anjo Meu senhor É só mais um cara Só preto de amor Subiu naquela torre Pra chamar minha atenção Deve estar esperando Alguém da TV Quer sair na milha Pra aparecer Pobre homem sem juízo Vai arrumar a confusão Ele que insolvido Uma linda mulher Mas não valorizou Dizem que em paz esquece Quem apanha lembra Ela se cansou Desde que ele for embora Ela me dá bola Eu não vou mentir Eu não sou de ferro Não resisti Olha seu bolso Escuta o que eu digo Aquele cara ali Foi meu melhor amigo Mas essa vida Sabe como é A carne é fraca E eu peguei sua mulher É cada coisa Que eu vou te contar Agora pensa que tem asas E sabe voar Desce daí Pobão Vai pra casa Ela te botou o chip E não vale asas Aquilo ali não era um anjo Meu senhor É só mais o cara Sofrendo de amor Desse mil naquela torre Pra chamar minha atenção É que está esperando Alguém da TV Quer sair da mídia Para aparecer Pobre homem Sem juízo Vai arrumar Conclusão Ele quis Sua vida Uma linda mulher Mas não valorizou Dizem que em paz esquece Campanha lembra Ela se cansou Desde que ele foi embora Ela me dá bola E eu não vou mentir Eu não sou de ferro Não resisti Olha se eu posso Escuta o que eu digo Aquele cara ali Foi meu melhor amigo Mas dessa vida Sabi como é A carne é fraca E eu peguei sua mulher É cada coisa Que eu vou te contar Agora pensa que tem asas E sabe voar Desce daí Pobão Vai pra casa Ela te botou Chipre Não pá de asas Ela te botou Chipre Não pá de asas Ela te botou Chipre Não pá de asas Só um olhar Profundo Traz volta A minha paz O teu sorriso Meu mundo Fica assim Não sou capaz Sou louco por você Tente entender E se eu respiro É por te amar Você me faz também Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas Tô querendo duvidar O amor está no ar E eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas Não queira duvidar O amor está no ar E eu preciso De novo teu sorriso Ai Só um olhar Profundo Traz volta A minha paz O teu sorriso Meu mundo Fica assim Não sou capaz Sou louco por você Tente entender Eu necessito Você aqui comigo Você aqui comigo Mas Tô querendo duvidar O amor está no ar E eu preciso De novo teu sorriso Ai Poxa, como dói Quando a gente se dá demais Entrega o coração Há uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machucar e diz Se for sem querer É difícil de entender Você te achando bem Se você me amar Vou te amar além Mas se mentir pra mim Vou te enganar também Por isso penso Antes de fazer Qualquer besteira Eu não sou Vigativo Não Não é que eu queira Devolver a traição Talvez Que eu possa Até te perdoar Mas vou ficar Com alguém Só pra depois Te perguntar Assim Dói né Quando a gente te ama Dói né Alguém que nos engana Dói né A gente quebra a cara E a dor machuca O coração né Quando a gente gosta Dói né Que o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Poxa como dói Quando a gente se dá demais Entrega o coração A uma pessoa Aquela mão quer me saber Pinta e borda como se Baxica e diz que foi sem querer É difícil de entender Eu sempre te avisei meu bem Se você me amar Vou te amar além Mas se me te pra mim Vou te enganar também Por isso Pensei antes de fazer Qualquer besteira Eu não sou Vigativo não Não é que eu queira Devolver a traição Talvez um dia Eu possa Até te perdoar Mas vou ficar Com alguém Só pra depois Te perguntar Assim Dói né Quando a gente te ama Dói né Alguém que nos engana Dói né A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Quando a gente gosta Dói né E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Oxa como dói Oxa como dói Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore nunca mais amor Eu sou o sol Secando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida E te peço por favor Que eu chore nunca mais amor Calma A tua insegurança Não te leva a amar Eu quero ser seu homem E te fazer amada Amar Amar Você Até você se amar Vem me amar Calma A tua insegurança Não te leva a amar Eu quero ser seu homem E te fazer amada Amar Amar Você Até você se amar Vem me amar Calma Desce mais um aí Amar Não chores mais Sorri amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore nunca mais amor Eu sou o sol Secando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida E te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma A tua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar 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 Você Até você se amar Vem me amar Calma A tua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar Amar Você Até você se amar Vem me amar Calma Que amor Foi tão gostoso O nosso amor O nosso amor Foi tão gostoso O nosso amor Por que motivo Por que motivo você me deixou Me abandonou Você foi bravo e luz Você foi bravo e luz Eu não mais te ver Por que motivo você me deixou Por que motivo você me deixou Me abandonou Você foi bravo e luz E daqui Eu não mais te ver Eu não mais te ver Por que motivo você me deixou Porque você me deixou Porque você me deixou Porque você me deixou E agora eu estou na solidão Eu fiz de tudo Pra ficar com você Que amor esse Não me quer mais Que amor esse Não me quer mais Não me deixe Eu sou boa paz Bons momentos Bons momentos Que nós tivemos Foi tão gostoso O nosso amor Foi tão gostoso O nosso amor Por que motivo você me deixou Me abandonou Você foi bravo e luz Eu não mais te ver Por que motivo você me deixou Me abandonou Você foi bravo e luz E daqui Eu não mais te ver Por que você Não me quer mais E agora Eu estou na solidão Eu fiz de tudo Pra ficar com você Que amor esse Que não me quer mais E amor esse Que não me quer mais Valeu! Valeu!